Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui as pastilhas aqui da Vulcan Mostrar pra vocês como que faz pra poder tirar a pastilha Pra ver se ela tá boa ou não, tá? Já afrouxei aqui esses parafusos, aqui são dois parafusos 12 Eu gosto também de afrouxar esse outro aqui, ó Esse aqui é 8 Então aqui é soltar esses parafusos Até dá pra verificar como que a pastilha tá sem soltar Mas só que é um pouco mais difícil, assim acaba facilitando Então aqui Feito isso Só ir puxando assim, ó, pronto, já saiu a pinça Aqui ainda tem um pouco de material, mas muito pouco Então eu vou agora fazer aqui a substituição dessas pastilhas Outro ponto importante pra verificar é aqui o nível do fluido de freio Tem que tomar cuidado porque se eventualmente você tiver completado aqui o fluido em algum momento Na hora que você voltar lá o pistãozinho Então o fluido pode acabar vazando Aqui dá pra ver que tá bem baixo, né? Claro, porque a pastilha tá gasta Então o que eu vou fazer Eu vou aqui pegar um Pode pegar uma chave de fenda Enfim, ou mesmo aqui uma pastilha velha Colocar aqui, ó No meio Pra poder já ir empurrando o pistão Aí a gente vai falar assim Ah, mas vai estragar o ABS Vai estragar não sei o que Porque você tá empurrando aqui E tá voltando o fluido, tudo lá pra linha Olha, tem uns 15 anos já que eu faço manutenção nos meus carros Muitas vezes eu fiz isso e nunca deu problema nenhum Então esse aqui é o método que eu faço Claro, se quiser pode abrir o sangrador aqui E aí vai até ser mais fácil pra empurrar Só que quando eu abro o sangrador faz muita sujeira aqui de fluido Então eu prefiro fazer dessa forma Empurrando aqui um pouco Depois eu vou utilizar aqui Essa ferramenta aqui, o sargento Pra poder voltar aqui Falei que era importante Soltar aquele parafusinho aqui antes, ó Pra poder soltar aqui a pastilha Se você deixa pra tirar isso daqui Depois, soltar esse parafuso depois Aí você não consegue que ele fique muito apertado A gente já consegue aqui tirar A pastilha velha Então agora que o pistão Tá desse jeito Você pode dar uma limpada nele Agora eu venho com o sargento Coloco o sargento aqui entre os dois Aqui entre os dois pinos eu coloco o sargento O sargento ele não vai ali até o fim Então eu tenho que agora afrouxar Aqui agora eu coloco uma pastilha Uma pastilha velha aqui Pra poder Pra poder preencher aqui o espaço E vou colocar o sargento de novo Pronto, ó Os dois pinos Eles foram totalmente lá pra dentro Então eu já coloquei aqui a bolinha de novo Que tinha caído Já peguei aqui a pastilha Já coloquei a chapinha dela A chapinha original que tem Já limpei aqui Esse Esse parafuso Tá nesse parafuso Eu uso Essa graxinha aqui Eu comprei há muitos e muitos anos Já tem uns 10 anos Doze que eu comprei aqui nos Estados Unidos É uma graxa específica de cobre Pra freios Então eu coloco Ela aqui nesse bastãozinho Eu lubrifico aqui Nesse sistema de freio Não é qualquer graxa que pode colocar Tem que tomar muito cuidado Quando a gente mexe com a graxa Pra não contaminar aqui a pastilha Coloquei aqui uma pastilha Agora colocar outra Sempre lembrando Tema cuidado Pra não contaminar a pastilha Com a graxa Coloquei aqui a pastilha Agora eu tenho que forçá-la aqui Um pouquinho pra baixo Pra você ter aquela mola ali Aí eu venho com esse cáliper aqui Vou trocar também a pastilha traseira E aí eu vou fazer a sangria Do sistema Então agora aqui é só Com cuidado aqui Levar aqui em posição Levar em posição Coloca aqui os parafusos Esse parafuso aqui É do sensor Do ABS Se quiser também Pode soltar ele E dar uma limpada Aqui no sensor Que às vezes fica um pouco de fuligem Da pastilha de freio Pronto Então aqui está Apertado Pronto Tudo apertado Eu vou Agora eu aciono aqui O manete de freio Pra pastilha poder Aproximar Ele fica assim Frouxo mesmo Pronto Já deu freio de novo Se eu não quisesse Fazer a sangria do sistema Pronto A pastilha está trocada Tudo tranquilo Seria agora Só rodar aí uns Trezentos quilômetros Mais ou menos Com cuidado Pra pastilha poder Assentar direitinho Mas Eu vou fazer também A sangria Porque não custa nada Depois que Que troca a pastilha Fazer a sangria O fluido de freio Ele é barato Enfim Então não justifica E é fácil fazer a sangria Então não justifica Não trocar o fluido Bom Agora aqui A traseira Aqui a gente tem que soltar Esses dois parafusos aqui Esses dois aqui Essa chave 6mm E o outro aqui Normal Aqui a chave 8 Pronto A gente força e sai Traseira também A gente tem material Mas eu vou trocar E aqui a mesma A mesma coisa Eu vou pegar aqui Uma pastilha velha E vou empurrar aqui Pra poder abrir aqui O espaço Pra poder trocar a pastilha Pastilha nova aqui já Não pode Nunca esquecer De tirar aqui Essas chapinhas Da pastilha velha Aqui não é pra rodar bem Essa pastilha aqui Tirar aqui a chapinha Da velha Colocar na nova Colocar na nova Colocar ela aqui Se não abrir O pistão Totalmente Até o final Aí tem dificuldade Aqui pra colocar Não vai entrar Esse espaço aqui Tem que ser Um espaço Que o disco Ele consiga entrar Então aqui Não está entrando Eu vou ter que tirar de novo Eu vou ter que tirar de novo A pastilha daqui E a gente já vai partir Pra sangria do sistema O freio traseiro Aqui que fica o reservatório Então aqui tem um parafuso Na vulca A gente tem que soltar Esse pequeno parafuso Mas cuidado pra não perder Porque ele é bem pequenininho Tirou o parafuso Tirou essa chapinha E separar ali de lado Aí tem que abrir aqui A tampinha do reservatório Abrir uma tampinha Tem uma outra tampa Eu vou testar aqui Com a caneta Como que está A contaminação Desse fluido Só por testar mesmo Porque certeza Que está ruim Ó totalmente Contaminado Acima de 4% De contaminação Bom vamos lá Vamos então Dar a sequência Na sangria Vou pegar aqui Uma chave Uma chave 10 E eu estou aqui Com uma garrafinha Com uma mangueirinha Então com essa chave 10 Eu vou aqui Abrir o sangrador Abrir o sangrador Afrouxei ele Na verdade Agora eu venho Coloco aqui A mangueira Coloco a mangueirinha aqui É importante Nesse momento A gente proteger Aqui Aqui tem que proteger A pastilha Que está nova Proteger os freios Para que não caia Fluido de freio Na pastilha Nova Ou no disco Senão estraga tudo Sem jogar fora Então Está protegido aqui E aqui vaza mesmo O pessoal escorre mesmo Então Próximo passo Eu vou colocar fluido Ali no No reservatório Eu costumo Utilizar esse daqui Já utilizo há muitos E muitos anos Esse fluido Eu gosto bastante dele Isso Completei ali então O nível Eu vou Fechar o sangrador O sangrador está Fechado Aí eu vou Pombar aqui o freio Bombo o freio Aqui ó Com a mão Com essa mão aqui ó Estou aqui ó Bombando ele aqui Segura Pressionado E abro aqui ó Pedal vai descer E eu fecho Estou mantendo Pressionado ali ó Minha Estou mantendo Pressionado Está fechado o sangrador Aí eu vou Soltar aqui ó Como que eu faço agora Bombo de novo Seguro pressionado E abro o sangrador O pedal desce Fecho O sangrador E aí que eu solto o pedal Tem que sempre ficar de olho Lá no reservatório Para ver se ele não vai esvaziar Porque senão entrar no sistema Dá mais trabalho Vou colocar um pouco mais de fluido lá Para não ter perigo De entrar no sistema Isso daqui pessoal Vocês vão ficar fazendo esse procedimento Até vocês notarem que na mangueirinha aqui Está saindo o fluido limpo Agora a gente vai fazer então A sangria do dianteiro É Mesma coisa A diferença é que o pedal Que a gente vai acionar É o superior lá Então vem aqui né A gente vai proteger Proteger aqui para o óleo não vazar Coloca a chave 10 aqui Coloca aqui o caninho Vamos ficar sempre de olho aqui Para ver se esse fluido aqui Não vai baixar muito Porque não pode Senão entrar no sistema Se entrar no sistema Dá um pouquinho de trabalho Aí para poder tirar Sempre manter tudo protegido aqui Porque o fluido de freio Ele é Extremamente Agressivo né Para borrachas Para pintura Aqui ainda tem bastante fluido lá Bombo Abro aqui Fecho e solto Vou repetindo esse procedimento Igual o traseiro Até sair fluido limpo aqui Eu substituí aquele lá de cima Eu estou fazendo a sangria E eu notei que saiu aqui Algumas bolhas de ar Eu acabei esquecendo de falar isso É importante né A gente só pode parar de sangrar Quando parar De sair bolha de ar aqui Vamos ver se aparece alguma no vídeo aí Vocês vão pegar na câmera Mas saiu uma bolha de ar aqui Pronto O fluido então é substituído Vamos colocar a caneta aqui 0% De contaminação Por isso que eu gosto bastante Desse fluido aqui Porque Por mais que ele fique Muito tempo aberto né Mesmo assim ele não se contamina Na latinha Pronto pessoal Então o sistema de freios aí Da Vulcan Está concluído Freios dianteiro Traseiro Pastilhas trocadas Sangrado O sistema Então Para vocês terem uma noção aí A pastilha dianteira Dura na Vulcan 5 mil quilômetros E a traseira Ela dura em média 10 mil Ou 12 mil Eu uso As pastilhas chinesas Eu compro no Aliexpress Dessa marca aqui A SDL Mesmo ainda com a taxação Mesmo ainda com esse imposto abusivo Que a gente tem que Que pagar Ainda assim acaba compensando Porque eu pago Cada pastilha dessa daí Em média 70 80 reais Acaba compensando bastante Aqui no Brasil É bem mais caro Tá certo? Bom pessoal Então eu espero que vocês Tenham gostado Vocês viram que é um trabalho Relativamente simples De fazer Utiliza poucas ferramentas Dá tranquilamente Para fazer em casa Bem sossegado Claro né Tem que ter bastante atenção Que a gente está lidando com freios Mas no mais É bem tranquilo Beleza? Um grande abraço a todos E até o próximo Valeu